E os vizinhos da rua Nogute, quase esquina ali com a rua Engenheiro Kiefer, no Jardim Bela Vista, região do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, mandaram novamente vídeos aqui para o Jornal do Ocenete de depósito irregular de restos de construção em uma obra nessa região. Os vizinhos dizem que há meses esses restos de construção têm se intensificado, estão aumentando, o que atrapalha o trânsito e incomoda a vizinhança. O caso, inclusive, já foi encaminhado para a Delegacia, aliás, para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Oswaldo Cruz, que promete providências no caso.